O monitoramento e controle de insetos que comprometem a produção é um dos grandes desafios na agricultura e tem mobilizado a comunidade científica na busca de soluções sustentáveis. E as soluções, muitas vezes, vêm da própria natureza. É o que está acontecendo aqui na Estação Experimental de Itajaí. Os pesquisadores Marcelo Aro e Andrei Rebello já avançaram muito nas pesquisas com o uso de feromônios para o controle de insetos. Eles são considerados praga quando causam um determinado dano econômico à produção agrícola. É o caso do moleque da bananeira.